Bom dia, dá bom dia, vida. Fala bom dia, bom dia, bebê. Aqueço a luz toda, gente. Já acorda como? Mais animado. Bom dia. Mais animado. Bom dia. Bom dia, bebês. Mais um vlogzinho no canal. E hoje tô aqui com a Rey Cat e com o Rey Lui, né, bebê? E a gente vai gravar pra vocês a nossa rotina de todos os dias, né? Conta mais um pouquinho. A gente dorme o dia inteiro. Não, não é assim. Tá bom, a gente vai almoçar. Aí a Gabriela vai pro dentista, eu vou pro meu dentista. Depois não sei o que mais a gente vai fazer. Mas nossos dias são assim. Normalmente a gente dorme juntas. Ou a Catarina dorme aqui, ou durmou na casa dela com o Lui e a Lara. E aí a gente faz as coisas que a gente precisa fazer no dia. Ela vai comigo, com ela. E é isso, gente. Hoje a gente vai gravar um pouquinho pra vocês. Só que hoje a gente vai se separar um pouco. Eu tenho dentista, tá fazendo barulho de obra, mas enfim, a gente vai se separar um pouco. Porque meu dentista é no Moema e o da Catarina é no Tatuapé. Mas depois a gente se encontra de novo. E o bebecinho vai ficar sozinho hoje. Bom dia. Que horas são? Meio dia. Não façam isso. Aí você fala, vamos acordar. Aí a pessoa faz o que? Dorme mais. Né, viu? Hora de gravar recebidos. Às vezes eu deixo acumular muita coisa e aí não dá. Então eu vou gravar uns aqui e vou fazer os bastidores pra vocês. Que não tem nada de mais, gente. É um stories normal. Vamos lá. Pronto? Pronto. Agora a gente vai o quê? Lavar o nosso restitinho. Nossa, parece uma louca. Vamos lá daqui. Ei, 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 ei. Não fez xixi. Não, então olhada. Ele é educado. Agora a gente vai lavar o nosso rostinho, cuidar da pele, que isso é uma coisa que eu obriguei a Catarina e ensinei. Foi o quê? Cuidar da pele. Vocês gostaram do meu estilo? De frio, ó. Não tem como ser mais brega que isso que eu tô... É isso, entendeu? Eu tô com fome, a comida não chegou. A gente pediu uma comida. Nossa, olha o estado do meu rosto, como tá enxado. Nossa, olha o estado do meu rosto, como tá enxado. Senhora, meu Deus do céu, como eu tô branca, eu preciso do meu sol. Agora a gente vai cuidar da nossa pelezinha. Qual que você quer, o grande ou o pequeno? Esse. Esse, tá. E eu vou usar esse. Vou dar minha testa, porque minha testa é grande, porque eu preciso de um grande. Então vamos. Machucou o bichinho. Olha o pescoço dele. Cadê? Olha o dó. Só queria tomar banho. Olha quem vem correndo. Vem aqui. Tá. Vem. Olha que coisa mais amorzinho. Nossa, escovinha. Eu queria a rosa, né? Mas adivinha quem ficou com a rosa? Eu. Nível de... Breguice. E áudio. Colocamos. Agora... O que tu vai fumar? Tirar. Olha o pefezão da Caprino. Olha o tamanho do... Meu Deus do céu. Da Caprino. Olha isso. Vem aqui fazer o seu prato. Vou. A pessoa faz questão de usar todas as minhas roupas. Ah, daí tá muito bom. Não quero mais. Por que você é assim? Assim. Bravo. A gente tem 10 minutos pra sair de casa. E aí a Catarina ainda vai se maquiar. Tudo sob controle. Meia hora só pra se maquiar. Tudo sob controle. Eu não vou passar ele. Só o básico. Vou te coturno, né? Vai te dar. Tá vendo? Olha, eu tô tentando me arrumar rápido, mas... Tá me atrapalhando. Essa aí não tapa? Você acha que você ganha aqui? Acho. Você duvida da minha capacidade? Quer uma base? Pra você? Não. Olha as coisas da pessoa. Não. Juro. É que eu vou colocar aquela roupa ali. Só separei. Olha isso. Ai, Gabriela, você sabe que eu sou organizada. Nem vendo. Seu quarto só tá organizado assim, porque a Sema tá aqui hoje. Se não... Ai, Catarina. O quarto não tá organizado, mas a casa tava. Sema, não tava organizada? Fala a verdade. Viu? Deu risadiva. Viu? Filma agora. Não tava? Tava. Viu? Não, aqui não. Aqui o quarto. Mas a casa tava? Roupinha lavada. Viu? 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 Ó, tu tenta te ser rápido. Luquinho. Gente, a Catarina tá gravando um vídeo me irritando. Ela tá conseguindo muito. Não é irritando não. Me assustando, tanto faz. E hoje eu tô bem princesinha. Nossa. Você acha que eu tô daorinhão hoje? Quer me dar um post-beijo? Você me dá post-beijo? Eu dou todo dia, né? Uhuuu. Gente, minha dentista me avisou que tá tendo evacuação no prédio de treinamento de incêndio. Então, como é do lado do shopping, eu vim aqui no shopping. A Catarina me deixou. Vou esperar um pouco e depois eu vou pro dentista. Ela vai pro dela. Vou fazer minha terceira sessão de clareamento. Ela vai fazer negócio na parede dela. E depois o clareamento também. Depois a gente se encontra novamente. O pitinha. O pitinha. O que foi? Hã? Dá oi pro meu vídeo. Nossa, que frio. Hum? Frio. Hihi. Tá feliz? Sim. Mostra o seu presente. Cheguei em casa. Nem mostrei, né? Olha aqui, que lindo. Gente, meu dente tá muito branco. Hihi. Ai, chegou conta. Que triste. Tava feliz. Não tô mais. O que que é isso? 45 reais. Enfim. E aí, antes de ir pro dentista, eu posso ir no shopping, hein? Tô pra fazer de pagar a farinha. Caralho, eu tô linda. Vê se serve. Obrigado. De nada. Se não servir, fodeu. Ixi, tá apertado? Tá apertado? Tá apertado? Muito? Fodeu. Não sei se dá pra trocar. Eu avisei. Tchenga. Tá muito? Sério? Caralho. Nossa, é muito pequeno. Mas ele é lindo, olha. Ai, que triste. Não, vamos lá trocar. Vou fazer um omelete. Tô com muita fome e ainda não tá na hora de comer. Então, o que que eu faço? Ovo. Tomate. Que eu vou cortar. Queijo branco, que o Léo trouxe pra mim de Minas. Que tá ali, porque eu nunca compro. Mas eu devia comprar, porque é muito bom. Só que é caro. Azeite. Cebola e alho. Porque tudo eu coloco cebola e alho, cebola, não é verdade. Orégano. E aí E aí E aí E aí E aí A gente tá fazendo uma live agora Depois a gente vai no shopping porque a Gabi Meu amorzinho comprou um tênis pra mim Porém o tênis ficou pequeno Mas a gente vai trocar O que vocês mais gostam Uma na outra? Não posso nem nos falar Nesse horário, mentira Ai gente, tô cansada Mas a Catarina caiu no shopping Que eu tava até agora Pra trocar o sapato dela E é isso, e o Louie tá gritando lá em cima Cantinho Ô dó Gente, agora são duas da manhã Tô fazendo baixinho porque a Catarina tá dormindo Eu tava editando vídeo até agora Esse vlog Esse vlog não, outro vlog, tô até perdida Tava editando até agora Agora que eu vou dormir e eu tô com muita sensibilidade No dente É sério, ele tá muito branco Muito, tô apaixonada É só hoje que fica assim dolorido Mas enfim Amanhã a gente volta pra dar um beijinho Vocês Porque agora eles estão dormindo Ela e o Louie E eu tô com dó de acordar Óbvio, né? Não tem o que acordar É isso Boa noite Bom dia Bom dia Uma tarde, né? Quase Gente, hoje é... Que dia que é hoje? Quinta-feira Quinta-feira É o dia seguinte Ontem a gente não finalizou o vlog juntinhas Mas hoje estamos indo fazer tatuagens Sim, sim Eu tava com fogo pra fazer a Catarina também O que você vai fazer? Várias coisas Eu tô com muito sono, então... Já já acorda Já já acorda Eu não tô falando muito porque eu tô em alfa ainda Mas é isso Até daqui a pouco Mas pra você Quanto faz E agora sou eu Quem quer voltar atrás Tá ansiosa? Vai ser depiladinha agora? E aí vai ser o braço E aí vai ser o braço vai ficar assim E aí vai ser o braço vai ficar assim Não, e é porque, mano Olha aqui Ela tem bastante pelinhos Dá pra ver bem, ó Vai dar uma diferença Sinto lhe informar Deixa frágil Vai ficar lindo Vai ficar de depilado Vai ficar de branco Mostra aí Aí, ó Olha que estiloso Vamos raspar Sim Olha aqui, ó Depois ela fala que só eu durmo São três horas da tarde Ela fala que tá com sono Eu quero até as duas Ai, daí Você dormiu oito horas Você dormiu oito horas Oito horas é o suficiente Ó, ó Fera Olha que louco Sertinho Parece que a gente tá fazendo tatá de casal Não, é verdade Não Vai ser um gixi escorridor Vai ser um gixi escorridor Folgada, né Ela já vai Põe Nem vocês Ó, fez merda Mas aí eu só vou fazer Caralho É aí mesmo Que beleza Dá um beijinho aqui Agora a gente tá fazendo a segunda tatuagem Essa não dá, então Pode reclamar Quero ver o sofrimento na outra Acho que eu não quero mais Dá mãozinha Dá mãozinha Isso que ela falou antes de vir Que eu não senti a dor pra tatuagem Nossa, eu tô morrendo Como se eu rasguei na calça aqui Enquanto isso, mostra isso aqui Olha que apenitivo Cansado, essa garota Terminou o sofrimento? Gostou? Doeu menos do que imaginava Essa doeu bastante Estamos tatuadíssimas Todas cobertas aqui Agora a gente Sofre um acidente, tá ligado? Agora a gente vai comer Porque daqui a pouco a Catarina tem dentista E hoje eu tô com muito solta Mas basicamente a nossa rotina A gente faz coisas juntas Sempre juntas Aí faz coisa minha Faz coisa dela Vou fazer a Gabriela Tomar muito café hoje Porque eu ainda quero comer um japonês de noite Então tem que acordar Sim A gente vai encontrar com o Léo de novo Que delícia Que delícia Oi Já fomos no dentista da Heike A gente parou pra comprar uma impressora Na Calunga Foi super rápido Por isso que eu não gravei Agora a gente tá aqui com a Lara Tá tomando o chá Não, hoje ela tá bem tranquila Porque o Loi não tá aqui Aí quando o Loi não tá Ela fica tranquila Aí a gente tá esperando o Léo Vem pra cá Pra Cat Pra gente comer A gente tá sem fome Mas a gente prometeu pra ele que ia E agora a Heike Vai cantar pra gente É o único que eu sei 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 Ai eu, ai eu Ai eu Você quer também, né? Nossa, grava eu Que diferente Ah, ah, ah Essa bagulha é muito bonitinha Olá, é o único que eu sei Pronto, isso é o máximo, gente. Olha quem tá aqui e faz parte da nossa rotina diária. Euzinha. Né, bebê? A gente veio comer, japonês. Catarina se rendeu ao rodízio, eu também. Né, bebê? Gabriela, gente, agora é uma frequentadora da Zona Leste. Tá achando incrível isso. Cara, eu distribui todos os seus nudes que eu tenho. Distribui, porque eles estão boninhos. Bomba! Gente, essa rotina tá durando eternamente. Senta aí com nós, amor. Moço, você pode tirar o rodízio da Catarina, que ela não comeu. Porque o meu eu tô comendo. Come também. Olha isso aqui. Olha esse take. Olha o Leonardo fazendo passar vergonha. Deise? Gente, o nome dela é Deise, ela trabalha aqui no Matsuya. Não é público, tá? Então, eu queria que quando vocês virem aqui, vocês testam ela, chamem ela. E deem gorjeta boa pra ela, que ela merece. Ator de todos os dias. Chegamos aqui, Gabriela tá meia hora procurando a chave. Vamos pegar o bichinho. E a coisa mais linda vai sair aqui. Olha esse cocô. Olha esse cocô. Olha o bichinho. Olha o bichinho. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Olha o bichinho. Olha o bichinho, meu amor. Olha o bichinho. Vamos entrar, que não vai dar um pouquinho. Que minha vida. Que minha vida. Olha o bichinho. Que horas são? 12h39. 12h39 da manhã. A gente chegou em casa, gravou o vídeo. Aí eu configurei aqui a impressora. Tá uma zona, gente, aqui em cima. Mas eu precisava imprimir uns contratos, assinar, escanear e mandar uns documentos. Já fiz isso. Mas agora eu preciso editar vídeo, que eu tenho vídeo pra entregar amanhã de manhã. A conta do Leonardo está. Menos 17 centavos. Ai, eu não conto mais isso aí. A minha vida não tá falando. Ih, gente, a Catarina. Vou tentar mostrar. O que você tá fazendo? Com a ternacesa. O que você tá fazendo com a ternacesa? Tá escuro aqui dentro. Nossa, Catarina. Vida, era pra gente mostrar a nossa rotina. Então, linda, são 3 horas da manhã. Bom, gente, é isso. Nossa rotina, ela fica deitada vendo coisa. Enquanto eu edito vídeo e trabalho. E ela rouba o Lois sempre. Mas ele gosta mais dela do que de mim, então não faz muita diferença. Né, Vida? Né, meu beijinho? E é isso. Dá tchau. Ela já escovou os dentes, pôs o pijaminha, o pijama que ela dorme todos os dias. Com a blusa verde embaixo. Cadê a blusa verde? Não é? Ela está me expondo. Aparelhinho, o bebechinho. Cadê a sorriso? Lavou o rostinho pra dormir? Sim. Lavou? Então tá bom. E é isso, gente. Agora eu tenho que editar vídeo. Então eu vou deixar a Catarina dormindo. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like pra gente. Comenta aqui embaixo. Nossa rotina é basicamente isso. A gente faz um milhão de coisas juntos. Olha isso. Olha como ele deita nela. Beijo, amo vocês. Não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo. Tchau.